Salve, salve galera do Balaia! Hoje o nosso bate-papo é com o MC, produtor cultural e musical Easy CDA. Tudo bem, Eze? Só alegria e satisfação Balaia para todos aí da telinha que estão presenciando. É uma honra receber você aqui nas dependências da Checkmate e participar e colaborar com esse projeto, que está bonito, está bonito. Vinda bom e próspera, né? Isso aí, para nós todos. A gente agradece também, Eze, essa recepção, esse carinho, essa oportunidade de levar um pouco da sua história para o Balaia. Bacana! Eze, seu envolvimento com a música começou muito cedo, uns 5 anos, você já gravou sua primeira mixtape. Você pode falar um pouco para a gente dessa época? Sim, lógico, lógico. Eu sempre, pô, eu cresci num ambiente musical com meus tios, né? Sempre comprou, comprava discos de vinilo e sempre foi criado nesse ambiente de ouvir música com esses meus tios. Meu tio também teve uma banda, ele tocava bateria e tinha uma banda com os amigos em comum. E eu, enquanto meu pai estava para o Iraque, ficou uns anos lá no Iraque, isso e eu lá no Cabana, onde eu nasci, esse tio ficava muito comigo, ficava muito com ele, assim, na verdade. Ele passava um olho em mim enquanto minha mãe estava trabalhando e eu sempre fui crescendo, escutando esses vinhos deles. E minha mãe também gostava muito de música, nessa época da Jovem Guarda e tudo. E meu pai me mandou uma grana lá para comprar um 3 em 1, tinha que acabar de lançar um 3 em 1 e era difícil, né? Naquela época eu comprava, assim. Aí ele conseguiu comprar, mas a minha mãe não tinha muito jeito com tecnologia. Eu, desde pequeno, gostava de desmontar os carrinhos, os banqueiros, pegar, né? Emendar um fio com outro para dar luzinha, ficar com o motorzinho do carrinho, né? E aí eu sempre fui ligado nessa coisa de tecnologia. E aí minha mãe queria aquelas músicas, queria as músicas favoritas dela. E ela não sabia como gravar do vinil para a fita e da rádio para a fita. E aí eu me culpi dessa tarefa, dessa maravilhosa tarefa de fazer as mixtapes para ela. E o bom também é que eu passava a entender a programação da rádio, que era uma coisa também muito legal. Eu comecei a ter esse fascínio pela rádio, como é que funciona, como é que a galera montava as programações, as grades. Então eu entendia que essa música ia acabar, o locutor já ia falar em cima dela, que era padrão dele, né? Aí eu já dava pausa na fita, voltava, limpava um pedaço e emendava a outra música. Então nisso, desde os 5, há 54, 5 anos, eu já dominava, lia o cassete, lia o reiki, né? E aí foi meio que assim, né? Foi meio que... Sem saber o que eu tava fazendo, o que aquilo ia acontecer, se ia ser alguma coisa pra minha vida. Era mais um brinquedo pra mim, né? Aquela prafernalha de botões e tal. E foi isso, mais ou menos. Bom, nessa sua trajetória, até chegar ao rap, a gente vai falar um pouco do grupo CDA, o break também, o movimento cultural, foi muito marcante, né? Acho que a gente pode dizer que foi um trampolim pra sua carreira no rap, né? Ah, com certeza. É... Então, como eu nasci em 78, então aquela transição ali de... No começo dos anos 80, que aí foi um fenômeno mundial, né? O break, né? E o hip hop também chegar em ascensão naquela época, nos anos 80, né? A partir de 86, por ali, já se divulgava o break no Brasil inteiro, no mundo todo, na verdade. E por uma coincidência, juntamente com essa turma do meu tio, quando estourou a onda do break, que teve aquele filme, o Beat Street, tinha o break dance, e a própria novela, Xpita, da época, tinha um grupo, se eu não me engano, que era de São Paulo, que chamava Black Junior, que cantava uma música que era Aquiline Star, Aquiline Star, eu só quero namorar, que essa época aí de 80 vai lembrar. E isso virou uma febre, e a galera toda começou a dançar. E eu tinha três, sei lá quantos anos eu tinha ali, um menino também, quase nesse mesmo período, né? De quatro, cinco anos, e vendo a galera dançando, eu ficava lá junto, mas eu não tinha noção daquilo. Enquanto eu mudei pro Veneza, pro Ribeirão das Neves, mais ou menos nesse finalzinho de 89, pra 90, esse pulo, eu ainda dançava nas quadras junto com a galera. Mas eu dançava, a gente dançava clube, né? Os Miami, os Passinhos. E aí um dia eu vi um cara de lá dançando um break, fazendo um power move, que a gente chama, né? Aquele movimento de resistência no chão. E aquilo me encantou, sim. Fiquei com aquilo na cabeça. E quando a gente tava junto com os amigos na rua, a gente ficava tentando fazer, imitar o passo do cara. E aí num outro final de semana, outra matinê que teve nesse lugar, ele tava lá de povo. Aí eu fui, na Humilde, falei, pô, achei legal o que você tava fazendo, tava tentando fazer. Corrige os passos, rola que você vê se você tá fazendo certo. Aí, hip hop que coisa, né? Os caras estão arrumando, né? Coisa difícil de divulgar, difícil de aprender e não aprendi assim. Era quase uma seita, né? E aí eu conheci o break. A partir daí, comecei a dançar com os caras de Neves, de Ribeirão das Neves. Treinar, na verdade, mas nem dançar. E aí eu pegava os Passos lá e ia pro Veneza. E a gente montou praticamente uma crew lá, sem nome nem nada, mas todo dia nós treinávamos. Arrumava uns cantinhos pra treinar lá e aí o break entra na minha vida. E aí, a partir daí, veio um hip hop todo, né? Fui interessando em descobrir o que que era aquilo, o que que tinha a ver, que não era só uma dança, que tinha uma cultura por trás. Tinha mais outros elementos que envolvem, né? O grafite, o DJ, até chegar na história do MC ali. Então foi meio que assim a minha inserção dentro do hip hop, né? O break, né? Tá, até nesse início da sua imersão no hip hop, no rap, já foi fundado lá o grupo CDA, né? Caçador de Almas. Isso. Na verdade, eu dancei muitos anos ainda, antes de montar esse primeiro grupo. E aí, do Veneza, eu mudei pra cá, onde começamos, aqui no Havaí. E aí, eu conheci uma crew de break, que é a Bethany's Break, aqui no Betânia. E a galera dançava, treinava na praça. Uma galera ali na praça, no coreto. Aí, um dia eu cheguei, aquela coisa do hip hop meu, né? Você tá na rua, vamos ver como é que meu nome chegar, pra trocar uma ideia com a galera. E aí, eu fui e me apresentei. Pô, eu também danço, queria treinar com vocês. Estava procurando a galera pra dançar. E eles falaram assim, ah, pô, nós estamos treinando aqui, tipo, toda sexta, toda quinta. E aí, nisso, a gente passou do coreto pra igreja católica, no parte da igreja católica. Cederam espaço pra gente, pra gente dançar. Então, eu treinei muito, muito ali ainda. Dancei, treinava com o pessoal do... Tinha uma cypher de b-boy também, da Spin Force, que é antiga, Spin Force. Que é um terminal JK. Então, o último período deles lá, eu dancei lá também. No coreto do... No coreto do Parque Municipal, na própria galeria da C7. Então, eu sempre tava ligado nisso, né? No Chiod, lá no Cabana, com uma turma lá também. A gente dançava. E aí, um dia, teve uma apresentação. O padre chamou a gente pra fazer uma apresentação pra... Pra turma que frequenta a missa, né? E aí, ele falou assim, pô, mostra essas danças, o que vocês fazem aqui, pra turma. Rola, rola. A gente falou, chega lá, dá pra fazer. Só que a gente queria mostrar uma música também. E não tinha ninguém que tava querendo cantar a música. E aí, eu peguei uma primeira... Tinha um amigo meu, que eu conheci no colégio de Lombéis, que eu estudei lá, que eu passei por lá. Que ele escrevia, mas não cantava. Tipo assim, não fazia nada com as vezes. Brincava, mas não cantava. Aí, eu pedi ele uma letra emprestada. Você me presta uma letra pra me apresentar? E ele me emprestou essa letra, que falava da chacina da Candelária. E aí, eu tinha uns instrumentais em vinil. Aí, eu peguei esse instrumental de vinil, gravei, passei por uma fita e falei, eu ensaiei a Yala. E foi assim. E aí, eu fui e cantei esse dia lá. Então, foi a primeira vez que eu cantei mesmo, assim, oficial. Já tava bolando algumas letras, já pensando, mas tudo muito modesto. E aí, nesse período que eu, assim, eu cativei um público totalmente diferente do hip hop, né? As pessoas mais de idade, né? E mais conservadoras, né? Você de igreja ali, que não tava entendendo nada o que tava acontecendo ali. Eu fiz meio que uma mini palestra, expliquei o que se tratava aquela letra, aquele ritmo. E aí, eles gostaram muito. Eu falei, é isso. E aí, com um dos brotes que ensaiava lá com a gente, que era o Guiano, Guiano Linhas Tortas, que é do Metane. Nós juntamos pra falar, pô, vamos fazer um grupo, cara. A gente gosta... Esse evento na igreja foi o... Foi, é... A abertura do... Foi assim, é... Destravou, destravou. Como diz, a vergonha acabou ali, meti as caras e falei, vamos embora. Que já tinha um desejo, mas não concretizava nunca. E ali foi. Eu juntei com esse amigo e nós montamos o CDA, né? Que é o Caçador de Almas. E esse grupo, ele... Ele, né? Dos anos 90 ali, até 2000, ele foi bem. Fazendo bastante coisa. Tocamos, tocamos bastante. Em Santa Luzia, sempre recebeu a gente lá bem. E aí o grupo foi montado por mim. O... Né? Eu como fundador. Vem o Bianno, que era um outro MC. Depois nós descolamos um DJ, que era o DJF. Aí o Bianno já não tava. E aí vem o Manuá, que era de Santa Luzia. Então era um grupo meio que em Belo Horizonte e Santa Luzia. E depois entrou uma menina que fez umas participações, que é a Patrícia Menino. Fazendo uns refrões pra gente. Ajudando nessa coisa melódica que eu sempre gostei. E aí foi, o CDA aumentou até aí. E aí eu comecei, como eu comecei em 97 a produzir mais. Aí o grupo deu um tempo. Nós ganhamos um concurso da 98. E... Mas aí o grupo meio que deu uma balançada e eu foquei mais na produção. Essa curiosidade minha. Como que ocorreu essa transição aí do CDA pra seu trabalho solo? Sim. Devia ter parado o projeto. E aí eu meio que falei assim. Ah, não. Vou ficar focado em produção. Eu já tava começando a produzir bastante grupo na cidade. Apoiando bastante grupos. E artistas solos. Que sempre teve um déficit aqui de produção. Principalmente de baixo custo. E aí eu montei justamente pra isso. Quando eu fiquei concentrado em produção. Falei... Ah... Não vou cantar agora não. Mas uma hora vai rolar. Vou pegar... Ou eu volto com o grupo. Tento montar outra formação. Ou eu vou fazer solo. Mas pra não ficar parado, o que eu fazia? Sobrava um tempo que eu fazia uns arranjinhos. Aí guardava. Nem sabia. Que às vezes a intenção era até passar pra outros grupos. Então eu montava essa pasta. E aí... E aí nesse meio de... Vai garimpando, vai garimpando. Falei... Nossa, aqui eu acho que... Tá rolando. Vinha uma ideia e eu escrevia. E aí assim foi. Fui escrevendo. Então nesse período, quase 20 anos, eu fui fazendo isso. Algumas músicas surgiram... Né? De... Eu fiz uma pré-produção em 2001. Fui dar uma garimpada nela e surgir lenta em 2004. E assim... E assim que foi sendo feito o disco. E até então não tava cantando, assim. Fazia alguma apresentação ou outra. Mas não tava tão focado. Tava focado em fazer o produto, né? O disco mesmo. Montar esse material. E aí que foi essa transição. Que foi aos pouquinhos mesmo, assim. Meio que dividido com a produção e com o cantar. Você falando... Você já mencionou aí a Checkmate. Seu lado produtor aí, né? Você é pioneiro, né? Em Minas Gerais, né? Você tem essa produção de baixo custo. Você pode dizer isso, né? E... É. A Checkmate se proporcionou dezenas de grupos aí. Que era uma CD de qualidade no Belo Horizonte, né? É. É isso mesmo. Assim... Pioneiros já tinha, né? O próprio Evandro em si. Ele já fazia algumas coisas. Já tinha a produção. A própria... O próprio Didier Coisa já fazia as produções. Só que dessa forma... Tipo... Formato Home Studio. Que é... Era algo assim... Meio que inusitado ainda, né? Essa coisa de você abrir a porta de sua casa. Vão gravar. Que isso não tinha. Ainda tinha aquela cultura do... Ou só se faz esse trabalho bom se for no estúdio. E... Com produtores de renomes. Só que... O Hip Hop tem um déficit nisso, né? Quer dizer, todo mundo trabalha com música, né? Mas o Hip Hop como a... A geração é mais do gueto, né? Mais de periferia. Um bar com... Tem que ficar dividindo. Juntando moedinhas, às vezes, pra fazer um trabalho. Musical. Eu falei... Ah... Vou encarar isso. Então em 95... 95... 96... Eu comecei a pincelar minhas primeiras produções. Que eu fazia... Num duplo deck. Então quer dizer... Aquilo que aconteceu comigo lá nas mixtape... Acabou voltando assim... Eu... Nem sei como. Foi aquele inside, né? Só limpou. Voltou os caminhos, né? E aí eu tava fazendo minhas primeiras produções em fita cassete. Eu tinha um teclado de brinquedo, um microfone de plástico e um... E um mini sister, duplo deck. Então eu ia fazendo os overdubs. Gravando ao vivo. Tocando, sequenciando a bateria. Quer dizer, pegando as baterias prontas do teclado. Mas cantei. Aí eu falei... Nós... Isso pode dar certo. E aí eu comecei a buscar informação. Que era muito difícil, né? Sem internet. A internet não tava tão popular assim. E eu fui achando revistas. Fui correndo atrás. Fui... Tendo insights. E aí eu montei meu primeiro home studio. Então... Achei que em Marte começou... Aí um amigo meu. Galo de Monte Esclavo. Comprou um primeiro computador. E aí nós fizemos essa parceria. Comecei a produzir nesse computador dele. Já começamos a achar uns programas. Fusar. É que entra aquela coisa, entendeu? Ser aficcionado à tecnologia. Então acabou sendo muito... Extintivo pra mim. Até que meus pais tiraram o primeiro computador pra mim. E eu comecei. Desenvolver. E aí... O que me chamou mais atenção pra gravar também. Foi um estúdio. Do André Cabelo. Que é um engenho produções. Que é um ponto que eu gravei na primeira faixa. Mesmo assim, né? Qualidade. E eu falei... Pô, dá pra pegar isso e trazer pra cá. E é isso que eu fiz. Fui arrumando a suprafernalha. Ele me vendeu uma primeira mesinha de som. Com computador. Juntei umas caixas velhas que eu tinha. E comecei. E aí em 97 eu oficializei. Esse amigo meu voltou pra Montes Claros. E eu... E aqui meio tempo fiz. Segurar. É. Com a intenção de transformar... A intenção dela era transformar ela numa produtora. Não era num estúdio. A ideia era ter uma produtora que a gente conseguisse organizar os trabalhos musicais. da galera aqui. Dando possibilidade de fazer com qualidade. É... Com identidade própria, né? A gente tentar achar uma identidade pra esse trabalho. Pra não ter que ficar copiando ninguém. E... E... Embalar isso. Criar materiais mesmo. Fazer um CD bonito. Fazer fotos. Fazer... Organizar a carreira. A verdadeiramente gravadora é uma produtora mesmo. É. O plano é esse. De ser uma produtora. E eu fiz muito isso. É... Inclusive eu fiz muito. Orientei bastante grupos assim. Nesse sentido de organizar. De pensar mais profissional. De valorizar a embalagem do seu material. E... Só que como tem grana. Você não consegue fazer isso. Você mesmo chegar e pegar um artista. E falar assim. Vou produzir ele do zero. Vou investir na carreira dele. Mas o plano é que a gente... Ainda continua sendo esse. Ser uma produtora. E... Se possível com um estúdio. E aí... Com certeza tem seu espaço no mercado. É. Oi. Vamos falar do seu trabalho. Do seu trabalho de estreia, né? O CD. Go de honra. Tá prestes a ser lançado, né? Estamos aí. Tá aí. Chegou... É... Como eu falo. Foi um filme prematuro, né? Porque nós estávamos esperando ele chegar. Nós estávamos esperando ele chegar daqui. Um mês mais ou menos. E aí ele chegou antes. O material. E agora é aquela corregueira de pós-produção. Para pôr ele na pista. Para colocar nas plataformas digitais. E... E o lançamento, né? Fazer o lançamento dele. Mas isso aí pra mim é um orgulho, né? Até agora ainda minha ficha não caiu que eu tenho um disco. Eu lutei tanto pra isso, né? Aí quando chega na amostra e fala assim... Quais os destaques aí do Go de Honra? As parcerias? Ah... Esse... O disco ele... O que que acontece? Nessa brincadeira a gente fica fazendo... Fazendo as prézinhas aqui. Faz uma pré ali. Escreve aqui. Aí... No meio de um... Sobra um pedaço de letra ali. E fala... Não. Vou chamar alguém pra participar. Agora a gente está aqui que fica difícil. Tem muito amigo. Mas tem participação do Marcelo Eliá. Que é um amigo meu que começou no RIPIHOP comigo lá no Cabana. Que... Minha avó era amiga... Amiga da avó dele. Meus tios é amigo dos tios. Minha mãe é amiga da mãe. É da família. E acabou sim. A gente... Os caminhos sempre... Né? Né? Se cruzando assim. Que a gente dançou junto. E aí ele começou a cantar. Então ele era uma pessoa importante. O Black Singh é uma música que é um single que eu fiz. O Black Singh é um cantor que é o Francis. Ele... Ele está envolvido com rap. Só que ele é cantor... Né? Mais popular. Ele gosta muito de música popular. Cantar música popular. Ele assinou um refrão. O Pedrão que faz vídeo, né? Que também é um amigo que cantava com Marcelo Eliá na época. E... Que é do Comboio de Loucos. É um amigo em comum assim. Que sempre esteve comigo. Me apoiando. Tem... Tem... Minha... Minha esposa, né? A Jussara Rezende. Ela participou na Hip Hop. Que é uma música de 2005. Que eu fiz ela em 2004. Eu gravei em 2005. E refiz ela... A produção é a mesma. Só acertei uns detalhes nela. Então... Tem um monge MC. Que... Bem conhecido no duelo, né? De MC. Mas tem um projeto... Que é o Griot Urbano. Que ele conta a história do Hip Hop. E... Os meninos. Os meninos. Os meninos detalhes. É... Tem uns meninos em Meia Verdade. Tem o Gordão e o Brunão do Ice Sound System. Que é os irmãos que fazem a onda mais dancehall. Mais o reggae... É... É o Ragamuff, né? O Ragamuff, né? O Ragamuff, nesse hall de comunidade. Eles também fazem Sound System. Montam os paredões. Pra fazer festas e bares de reggae nas comunidades. Tem o Rodrigo Martins. Que é um amigão. Que é cantor popular também. E compositor. Participou numa faixa. Tem o Radu Oliveira. Que ele é da banda de reggae. Que toca junto com meu irmão. Que chama Cabalhos. E aí ele fez um refrão também. Junto com o Legão do Contraste. Que era do Contraste. Um grupo antigo. Da Zona Norte. E com o Lorde Paul, né? Que também faz essa onda meio dancehall. Nessa mesma música que é essa Livramente. Tem o... O Ras Fabrício. Que é um guitarrista e baixista. Muito instrumentista, né? Assinou também nessa faixa. Que é amigo também de adolescência de skate. Tem o Rafael Bisotto. Que gravou um trompete na música Tá Difícil. Meu Rap é Assim. O Diogo Medeiros gravou uma guitarra na Tá Difícil Estar. Então quer dizer... O leque é grande de parceria. É difícil falar. É tão agudo. E aí teve a produção minha, né? A mixagem minha. E a masterização do DJ Spider. João Beats. Que é outro irmão também. Que queria que ele tivesse envolvido nesse trabalho. E o DJ Reinaldo Café. Que assinou uns Scratch. Que ele que me acompanha também nos shows. Então tá aí. É um disco... Então vai para... Mais de confraternização, né? Do que de carreira. Reunir a galera. É. Então vai para as plataformas. Em breve. Em 20 dias mais ou menos. Vamos acompanhar. Isso. Nós estamos com uma média de... Uma média de uns 20 dias aí. Para a gente organizar tudo direitinho. Para não soltar bambu demais, né? Para ficar fácil. Para todo mundo achar. E aí vamos tentar colocar no máximo de... Né? De plataformas digitais assim. Desde as mais conhecidas. Ou as mais undergrounds. O que a gente puder colocar. Que é legal isso hoje em dia, né? Sim. Para você ver. Que é muito louco. Eu estava pensando nos dias desse para trás. Eu comecei... Eu comecei gravando em fita cassete. E ouvindo disco de vinil. Vi o nascimento do CD. E encostando o vinil. Vi do CD a ser encostado. Para ir para o pendrive. Para o HD, né? E agora do HD para o pendrive. E do pendrive agora para as nuvens. Então... E é interessante. Para mim é muito... Muito bom estar vivo para fazer isso. Para participar dessa evolução. Essa evolução. É. Foi isso. Mais uma vez eu agradeço, cara. Por esse bate-papo aí. Convidando a galera aí para se inscrever no Balai. A gente vai deixar as redes sociais aí do Easy. Da Checkmate também. Na descrição do vídeo. Ficar de olho aí. Vai ter um evento. Vai ter um evento também de lançamento. É. Só acompanhar lá nas redes sociais, né? Você vai colocar nas inscrições, né? Sim. Então... Entrando lá nas redes sociais. A gente está pensando em fazer o lançamento físico por volta de setembro. Aí a gente não vamos definir data ainda. Porque produção, né? Já viu. A gente também não quer pecar nessa produção. Eu estou junto com os irmãos que me ajudaram, né? Fizeram a... Estão fazendo a produção artística e executiva do disco. Que é o Roberto Raimundo e o Marcelo Lin. Que também assinou a capa, né? O design e as fotografias também. É... Que é a Estética Urbana, né? A produção... A produtora deles. Então nós já estamos mirabolando, pensando. Já começando a ensaiar algumas coisas. Montando show. Vendo como é que vai estar a disponibilidade também de quem participou do disco. Para o máximo de pessoas estar presente no dia também. Para a gente fechar essa confraternização. Mas é por volta de setembro. Vamos estar antenados aí. Tanto antenado aí nas redes sociais do IZE e no Balai também. É... Valeu, cara. E só força, viu? Só força. Isso sempre, hein? Que perdure, né? Que esse aqui que a gente precisa mesmo. É... Espaço para a gente divulgar nossa arte. Que só tem nossa terninha que é... Com certeza. Que é uma perigua, né? Valeu, galera. Damos graça. Fui. Tchau, tchau. Tchau.